A gente fala novamente do acidente que envolveu o Zé Neto ontem à noite na BR-153 em fronteira Minas Gerais. O Kleber tá de novo comigo agora ao vivo. Agora há pouquinho ele entrou, a gente teve um probleminha com o sinal, mas agora ele retorna ao vivo direto do Hospital de Base de São José do Rio Preto pra atualizar o caso do Zé Neto. Teria uma coletiva agora pela manhã pelos médicos que estão acompanhando o Zé pra dar uma explicação, falar quanto tempo ele vai ficar hospitalizado, se tá tudo bem, porque eu acho que tá tudo bem, a família tá tranquila, o Cristiano também já soltou um depoimento falando que o parceiro, que o companheiro de dupla já tá muito bem cuidado e logo, logo ele vai se recuperar e a gente tá aqui na torcida também. Kleber, vai, com você agora me conta como que tá a situação por aí. Pois é, mais uma vez, boa tarde pra você, José, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral e acabou de sair um novo boletim médico, atualizando, portanto, o estado de saúde do cantor Zé Neto. Segundo o documento, ele permanece ainda na UTI, o estado de saúde dele é estável, porém ele inspira cuidados e, por conta disso, deve permanecer na unidade de terapia intensiva aqui do Hospital de Base de Rio Preto, pelo menos até amanhã, ele segue sendo acompanhado por uma equipe médica multidisciplinar, amanhã eles irão fazer uma nova avaliação pra ver se ele tem condições de ir para o quarto ou se há necessidade de permanecer por mais algum tempo na UTI aqui do HB. Ainda, segundo a nota, ele está consciente, se alimentando sozinho, todas as funções vitais estão sendo monitoradas e, por enquanto, nenhuma normalidade, apenas mesmo por uma cautela, já que o acidente foi bastante grave, sua própria nota diz. Pra quem não se lembra, não se recorda, o Zé Neto, ele estava em fronteira Minas Gerais, voltava aqui pra São José do Rio Preto, onde mora com a família, quando se envolveu nesse acidente, o carro dele, então, acabou indo pra pista contrária, bateu no eixo de uma carreta, logo em seguida, outros dois veículos também se envolveram neste acidente, além do Zé Neto, pelo menos outras quatro pessoas sofreram ferimentos, uma outra passageira de um carro, uma mulher que estava em um veículo, ela sofreu ferimentos também, precisou de atendimento médico, porém, ela ficou em atendimento no pronto-socorro ali de 100 e logo em seguida acabou sendo liberada, não foi necessária a internação. Então, o caso agora mais grave até então é do Zé Neto, mas, felizmente, também ele não corre risco de morrer. Uma ótima notícia, então, para os fãs do cantor, apesar desse acidente que assustou todo mundo. A gente viu que, inclusive, o Cristiano esteve aqui ontem, logo após o acidente. Ele gravou um vídeo, né, com uma mensagem para os fãs, tranquilizando todo mundo. Isso já deixou as pessoas um pouco mais tranquilas e agora, a cada novidade, a cada notícia que a gente vem trazendo, vai tranquilizando ainda mais as pessoas que admiram o trabalho do Zé Neto e não só os fãs, mas todo mundo, né, já que se trata também, acima de tudo, de um ser humano, de uma vida e a gente torce para que ele se recupere, então, o mais rápido possível. Aqui em frente, o HB, movimentação bastante tranquila. Muita gente até pergunta para a gente, ah, como o Zé Neto está, tem alguma novidade? Mas, talvez, até por conta desse vídeo que o próprio Cristiano postou ontem à noite, a gente não vê aqui uma comoção, uma aglomeração de fãs aqui em frente ao hospital, que é o que se espera em uma situação como essa. Então, a comunicação tem sido bem clara até entre a dupla e os fãs. Isso ajuda a tranquilizar todo mundo, Josi. Ô, Kleber, só para a gente poder já liberar você também, Kleber, que hoje está entrando em todos os nossos jornais da rede para atualizar o estado de saúde aí do Zé Neto, né? Me conta uma coisa, ele fraturou, então, algumas costelas e, por isso, agora ele está em observação. E a família está aí com ele também, a esposa. Me conta como que está a situação, os pais estão aí com ele nesse momento? Exatamente. A gente, inclusive, viu uma movimentação agora há pouco, assim que a gente chegou, né, com algumas pessoas que seriam membros da equipe da dupla. Então, há uma movimentação aqui. Claro que eles passam rapidamente, não falam com a imprensa. Inclusive, como você adiantou ao me chamar, tinha até uma entrevista coletiva marcada agora para o meio-dia para que eles pudessem falar com a imprensa. Mas a gente soube que aí, por conta até de uma decisão da própria família, da assessoria de imprensa da dupla, eles preferiram não abrir para a imprensa, para perguntas. Eles preferiram apenas essa nota, então, mais sucinta, direta, resumida da própria equipe médica, né? Mas, claro que ele segue, sim, com a família aqui, os amigos mais próximos, o próprio Cristiano também acompanhando de perto tudo isso. Tá bom, Kleber, obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho também a gente vai trazer aqui no nosso BG uma entrevista com o médico aí que está atendendo o Zeneto também, para ele falar a respeito com mais detalhes de como está esse quadro de saúde. Mas, como o Kleber acabou de trazer aqui para a gente, o estado é estável, então a gente pode ficar tranquilo. Todos os fãs também, né? Graças a Deus não corre risco de morte, porque é o mais importante nesse momento. E depois também as causas do acidente serão investigadas, né? Porque a gente sabe que foi um acidente gravíssimo, num trecho ali que não cabia também ultrapassagem. Então a gente aguarda também um posicionamento a respeito da polícia. Daqui a pouquinho a gente volta a falar a respeito aí desse acidente grave envolvendo o cantor Zeneto. Kleber, obrigada para você, meu querido. Bom trabalho. Qualquer novidade você me chama aqui de novo no BG, tá bom?